Música E aí pessoal, tudo bem? Tô olhando pra cima e pra baixo porque não tô acostumado a fazer esse tipo de vídeo Tá escovando o cabelo, tem que aparecer que tá escovando o cabelo Olha a escova Bem old school Não sei se vai tá focando, meninas Não sei se vai tá focando, meninas A gente tá chegando aqui no Disney Springs pra fazer o que? Pra assistir o filme, lembrei A gente vai assistir os Incríveis Os Incríveis Eu pensei em Incredibles e falei em Incríveis A gente vai assistir os Incríveis 2 A gente recebeu o convite Convite entre aspas, né? Porque é uma inscrição que a gente faz Do Disney Parks Promoção do Disney Parks Blog A gente se inscreveu e conseguiu ganhar os convites Então a gente vai assistir hoje com uma semana de antecedência, eu acho Hoje é sábado, o filme vai estrear na sexta-feira que vem aqui nos Estados Unidos E vídeo a gente vai fazer um pouco diferente hoje Tem mais outra coisa que a gente vai ver Que é o show dos Guardiões da Galáxia novo Que vai acontecer no Epcot E a gente vai daqui A gente vai pegar os ingressos aqui do cinema Depois vai almoçar Depois vai ver o filme Depois vai no Epcot E assim é um sábado aqui na nossa vida de rumo ao Orlando Vamos fazer esse vídeo aí desse estilo Estilo diferente Se vocês gostarem A gente faz mais depois, beleza? Então vamos lá A gente teve aqui semana retrasada No mesmo tipo de evento Só que foi pro filme do Solo, o Han Solo Star Wars E a gente chegou um pouco em cima da hora Essa fila aqui é pro pessoal que vai pegar Tá vendo? Tem ali uma plaquinha ali onde tá aquela moça na frente Aqui ó Event Check-in É o pessoal que, assim como nós Tá aqui pra fazer o check-in E pegar os ingressos e escolher o lugar que vai sentar no cinema E da outra vez a gente pegou um lugar que não foi muito bom Aí a gente resolveu chegar mais cedo hoje Já tem bastante gente Mas eu acho que pela quantidade aqui A gente vai conseguir pegar um lugar melhor Então vamos lá Ficar nessa filinha aí O pessoal já tá aqui no clima Todo mundo de vermelho e preto São as cores dos incríveis E vamos aqui na fila pra pegar o nosso ingresso Chegaram os nossos amigos aqui A gente tá na fila Assinamos o termo de... Que termo de que é isso? Responsabilidade, confidencialidade? Responsabilidade A gente vai mostrar as imagens Olá Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? A Lindsay vai aparecer depois em outro vídeo aqui Vamos então enquanto a gente tá esperando essa fila grande aqui Pra gente fazer o nosso check-in E escolher o lugar que a gente vai sentar Sentar aqui no Splitville Pra tomar uma aguinha, né? Vamos lá Acabamos de fazer aqui o registro Nos identificamos, né? Como os inscritos aqui no evento Agora pegando nossas pulseiras Pegar o nosso ticket ali e escolher o lugar Enquanto isso a gente acaba de tomar o nosso suco Obrigada Você está muito bem-vindo Obrigada Eu não posso... Eu vou deixar a minha cerveja, desculpa Eu entendo Aqui você está Obrigada Eu não vou deixar a cerveja também Obrigada Você está bem-vindo Ó a revistinha Você está bem-vindo Obrigada Olha que maravilha Ganhamos pipoca, refrigerante E uma revistinha que eu não sei o que é ainda Mas deve ser falando sobre o filme, né? Com certeza Essa mesa aqui é onde eles colocam os tickets já pré-posicionados É um desenho da disposição do cinema, tá vendo? Ali onde o rapaz está é a tela E aqui são os lugares, cada um com o seu ticket E aí as pessoas vão pegando, tá vendo? A gente pegou mais ou menos no meio Aqui é mais para o final Que eu não gosto muito, né? Eu adoro cinema, mas eu sento normalmente pelo meio, assim Porque eu não gosto muito de ficar no final E olha aqui O senhor veio todo fantasiado Ele é um dos autores do Disney Parks Blog Eu esqueci o nome dele agora Vem no clima E aí Silvia, o autor do blog Eu sou fã dele, cara Eu sou fã dele, ele escreve para o blog Foi um barato, né? Tá um pouquinho fraco, né? Comparado ao senhor, é incrível, né? Vamos mostrar aqui as coisas que a gente ganhou Olha só que legal É, mostra aí que eu mostrei ali Mas não deu para ver muito bem Porque eu não consegui largar minha cervejinha Isso daqui é um adesivo do Incredible Summer Que é o evento que eles estão fazendo Nos parques da Disney esse ano Para comemorar a chegada do verão E aí veio, ó Um monte de cartão postal Legal, do Toy Story Land Que vai inaugurar dia 30 de junho No Hollywood Studios Do Tomorrowland Expo Que é dos incríveis Que está sendo lá no Magic Kingdom Que a gente já mostrou aqui também O novo show do... A Great Bird Adventure Que a gente também já mostrou aqui no canal Que foi lá no Animal Kingdom Na comemoração dos 20 anos O novo show dos Guardiões da Galáxia No Epcot Que a gente vai mostrar nesse vídeo Daqui a pouquinho, no final do dia O Dino Bash Que é também a comemoração de verão Do Animal Kingdom Que a gente também já mostrou aqui no canal Esse daqui do Frozen Eu não sei o que que é Porque... Será que é alguma coisa que ainda vai acontecer E eles não falaram? É, não veio Na verdade, não tem muito sentido, né É só a Elsa aí Com o Epcot no fundo, né Que é lá onde fica a atração Mas não teve nada esse ano, né Então, não sei Enfim Então vamos lá, né Comer alguma coisa Pra daqui a pouco a gente ver o filme E ainda tem revista Ah, desculpa Veio uma revistinha É álbum de figurinha não, né Só uma revista Não, parece, né Porque senão eu ia querer comprar Pra completar o álbum Com informações sobre o filme Algumas brincadeirinhas É, mãe infantil, sim, né Mais infantil Joguinhos e tal Tipo aquelas coisinhas Que dão em restaurante pra criança Se divertir lá enquanto tá Pra gente vai virar um abanador Porque tá muito calor Cara, mas tá um calor Mas um calor Que o verão já chegou O verão chegou E a gente tá dando uma volta aqui Por Disney Springs Porque o filme é só daqui A uma hora e pouco, né A gente chegou cedo pra escolher o lugar E a gente vai procurar alguma coisa pra comer Talvez a gente vai no Polite Pig Que é um restaurante novo Relativamente novo, né Já tem um tempinho Mas é na área nova E é um restaurante Restaurante que tem variedades de Carne de porco, sanduíche Essas coisas Então acho que a gente tá indo pra lá E vamos ver Vamos ver se vai valer a pena Se for bom Eu mostro e indico aqui pra vocês Tá bom? Essa área aqui do Disney Springs É a última que for construída A última a ficar pronta Tem umas lojas bem legais Mas não é esquema de outlets Tá? Já fiquem cientes Se vocês vierem fazer compras aqui As marcas são um pouquinho mais assim Voltada pra um público mais assim Diferenciado Diferenciado e tal Então não dá pra fazer aquelas compras Que a gente adora De Ross, Marshalls, essas coisas Mas dá pra fazer esse por na Zara É Tem lojas ali na frente A Zara e a Uniqlo, por exemplo Que a Rebeca acabou de falar aqui Que tem uns produtos bem legais Com preço bem legal assim também Legal que eu digo Vocês entendem, né? Barato Mas aqui, por exemplo Tem essa aqui, ó A UGG UGG Não sei como é que fala direito Porque eu não tô acostumada a comprar Lucky Brand Tommy Bahama A Vera Bradley A Columbia São marcas que os valores Não são muito atrativos Tá? Pra fazer compras assim De monte Renovar o guarda-roupa Joga uma moedinha aí, ó Qual o desejo que você quer fazer na fonte do desejo? Diz a lenda que quem joga moedinha aqui nas fontes da Disney Pede pra voltar O desejo se realiza Então não deixa de jogar sua moedinha aí Quando você vier Chegamos Polite Pig Vamos ver se a gente vai conseguir o nosso sandubinha de... Carioquês... Carioquêsmente falando Carne de porco Ó, o restaurante tá bem cheio Também hoje é sábado, né? Na hora do almoço E não tem esquema de garçom não É... Como é que chama quando a gente tem que esperar a pessoa pra dar mesa pra gente? Hostess 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 Tô sabendo bem Então não tem É chegar, chegou Tem as mesas aqui Você... E se você quiser Sentar As mesas que tão aqui dentro Tudo bem Se não tem lá fora também E tem o bar Vamos ver aqui o cardápio e ver quem a gente escolhe Vamos dar uma olhada aqui no cardápio Saladas Sanduíches Ó, pork shoulder Lion wrist Várias... Várias variedades de carne de porco Isso daqui É bastante comum nos Estados Unidos Tem o restaurante e tem o bar também Então você pode enquanto Você tá no restaurante normal Consumindo e tal Fazendo seu almoço, jantar, enfim Você pode também só optar por Dar uma chegada no bar Foi o que a gente fez Aí a gente pediu uma cervejinha aqui Enquanto a gente aguarda o nosso prato E... Americano é da cerveja Não adianta Americano tem 500 milhões de tipos de cerveja diferentes Eu particularmente não sou o cara da cerveja Não aprecio Eu vivo cerveja Porque eu gosto Mas eu... Assim... Não tem o paladar apurado pra cerveja Eu gosto de cerveja late Não gosto de... É... Conhecer Tipo de cerveja diferente Mas se você é uma pessoa aí Cervejeira Com certeza aqui nos Estados Unidos Você vai aproveitar muito Porque não falta a opção Esse daqui foi o prato que pedimos O butcher board De novo Butcher board Isso, agora foi Para duas pessoas 39 dólares Aí vem com umas variações aqui De carne de porco Frango É... O slough Que é um repolho É tipo uma saladinha Pão de milho E dois sites Que são os acompanhamentos A gente escolheu Acho que isso daqui Se eu não me engano Sweet potato tots E barbecue fries E aí a conta deu Quanto que deu? Quarenta e... 44 dólares e 81 Teve um descontinho aqui Porque a gente tem o Disney Animal Pass Aí com 10% Mais a gorjeta No final das contas Deu 44,81 A cerveja não está incluída Nessa conta Porque a gente pediu direto No bar Que pagou separado Olá menina Tudo bom? O que vocês estão comendo? É uns anuíches de pulled pork Só De pulled pork É o porquinho A carne de corpo desfiado Isso mesmo Está gostoso? É uma delícia Muito bom? Muito bom Muito bom, né? Muito bom, né? O que você está comendo? A mesma coisa A mesma coisa? Sim Mesma coisa Pulled pork Porquinho desfiado Com batatas French fries E molho de barbecue Good? 2 de gado Approved? Approved Bom, Silvinha Fala para a galera O que você pediu A gente pediu um prato Para dois Que vem frango Carne de gado Carne de porco Linguiça Batata doce Frita Que é sweet potato Tots E milho E bolinho de milho Ah, foi o mesmo prato Que a gente pediu Só que com os acompanhamentos diferentes Então é isso aí Ó o ataque Ó o ataque Agora chegou o nosso aqui Fui contrariado Mas agora eu vi que valeu a pena Eu resisti Falei Ah, não quero pedir isso não Mas Veio bem bonito E aí, valeu a pena? Tá bom? Tá gostoso? Foco na proteína Franguinho Tirando a pele, né? Sem a pele Saladinha Milho Tá muito bom Essa batata aqui vai ser toda pra mim Com certeza Tá meio apimentadinha Mas vamos lá É de batatinha E as carnes são deliciosas Olha Desmanchando, cara É uma delícia Olha só Muito macio O Silvio e o Santos Já estamos devidamente alimentados, né? Falou besteira aqui Estamos alimentados E agora correndo lá pro cinema Porque a gente tá meio atrasado E vamos ver os incríveis dois E depois a gente fala pra vocês O que a gente achou do filme Com certeza vamos gostar Ou não, né? Porque a gente comeu tanto que Não, a gente tem que ver o filme Tá perigando a gente dormir lá A gente tem que ver o filme A gente vai ver o filme Eu tô precisando de óculos escuros O meu quebrou E se você quiser mandar um de presente pra mim Pode mandar a caixa postal Vou deixar aí Mentira, não tem caixa postal Quando vier Que estiver aqui enrolando Avisa pra me encontrar Pra me dar um óculos de presente, tá? Se você for empresário Das lojas de óculos escuros Manda pra mim Obrigado, tô precisando Cheguemos E entraremos Vamos lá Daqui a pouquinho Mas tem que desligar Thank you Porque não pode filmar lá dentro Obviamente Esse aqui é o próximo filme Que a gente tá doido pra ver, ó Estresse semana que vem Semana que vem não Na outra Esse cinema aqui Do Disney Springs É o que sempre tem As apresentações especiais Dos filmes da Disney Semana retrasada Como eu disse no começo aí Do vídeo Teve o do Han Solo Agora os incríveis As meninas estão ali Tirando foto no painel E a gente vai ter que fazer O check-in dos nossos Eletrônicos aqui, ó Lacrar Pra poder Entrar na sessão de cinema Com tudo fechadinho E garantir que nós não vamos Fazer nenhuma imagem lá dentro Na semana passada Não teve isso Mas é uma regra E vamos lá Então Vejo vocês daqui a pouco Vamos lá entrar no cinema E deixar a nossa câmera aqui Acabamos de assistir o filme E aí, o que vocês acharam? Muito legal, gente Foi muito legal Muito bom, adorei Adorei, adorei Desde lá que ele acompanha Muito bom Muito bem Muito bem Tem uma equipe aqui Do Disney Parks Blog Tentando pegar o depoimento De algumas pessoas E a gente tá aqui no filme Mas a gente não sabe Se a gente vai participar ou não Porque a gente tá com vergonha De dar o nosso depoimento E aí, vai lá ou não vai? Não, vai Só nós dois, cara Todo mundo correu, né, Silvia? Todo mundo correu Da entrevista Vai lá na entrevista Câmera aqui Só do Romão Rolando E eu tô com vergonhinha De dar entrevista As caras de pau foram lá, ó Falando se gostaram do filme Talvez elas apareçam No Disney Parks Blog O sol tá machucando, né? Pessoal, vocês que Vão vir aqui pra Holanda Nessa época do ano Se preparem Protetor solar E muita água Porque o sol já está Daquele jeito E nem tá muito calor ainda Ainda, né Nós nem estamos no verão ainda Tá fazendo 30 graus Exatamente agora 4 e meia da tarde É, a gente vai pra última parada Aqui no Disney Springs Antes de ir pro Epcot Pra ver o show Dos Guardiões da Galáxia Que tá estreando hoje Então a gente vai só Tomar um sorvetinho aqui Porque é um dia de ferro, né? E quanto ao filme Excelente Os Incríveis 2 Muito bom Muito legal A gente adorou Os personagens estão assim Ação o tempo inteiro E as crianças roubam a cena Cara, o nenenzinho, né? Nossa, muito legal As sequências de ação Com as crianças Muito, muito, muito legal Vale a pena Quando estrear aí na sua cidade Dá um chega aí no cinema Pra assistir Porque vocês vão gostar bastante Então, bora lá tomar um sorvete Bora lá, né? Bora lá pra perder São Vamos lá Fica aqui no Disney Springs mesmo Essa sorveteria Não dá pra ver nada Por causa do vidro Mas é frente ao Boathouse Um restaurante que também é muito bom E a gente tem um post completo lá no blog Sobre ele Vale a pena Vamos lá Vamos lá ver esse gelato Hummm Que delícia Muito bom São muitas opções Onde você vai? Eu vou pegar esse gelato Só um chocolatinho Pra ficar bonito Segunda ou terceira parte já? Acho que é a terceira Sei lá Chegamos no Epcot E vamos ver Agora com você Você dá as informações aí A agenda que completa Agenda cultural Rumo a Orlando Então, gente Hoje é a estreia do show novo Claro, se a estreia é uma coisa nova Dos Guardiões da Galáxia É um show que vai acontecer No palco do pavilhão dos Estados Unidos É um show que já está incluído no ingresso normal do parque Qualquer pessoa pode assistir E vai acontecer diariamente Até o dia 19 de agosto Quando chegar lá Eu vou mostrar os horários Porque vai acontecer várias vezes durante o dia Então vamos aproveitar o assunto Pra mostrar as obras Cadê? Estão ali, ó Deixa eu virar a câmera Já tem os ferros ali Os andames Não é andame o nome daquilo Engenheiros me corrijam aí Porque eu sou engenheiro Mas eu sou de produção Não sou civil Então eu não entendo nada daquilo ali As obras da Montanha-Russa Dos Guardiões da Galáxia Que deve ficar pronta Para inaugurar em 2021 Que é quando o Walt Disney World Completa 50 anos Não é esse carrinho aqui na frente não, gente É lá no segundo plano Tá vendo? Vou dar um zoom Aquelas são as obras Da Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia Não resistimos, gente Tivemos que parar pra tomar uma água Nossa, um bebê chorando muito ali Tomar uma água E pedir um O que você pediu? Strawberry e açaí Strawberry e açaí aqui no Starbucks É uma das bebidas refrescantes do Starbucks Todo parque da Disney tem uma loja do Starbucks, né? Na verdade, tem? Hollywood tem Magic Kingdom tem Animal Kingdom tem E aqui no Apple também tem Uma dica legal Quando você vier ao Starbucks Ou qualquer restaurante de parque Em geral aqui nos Estados Unidos Você pode pedir uma água Da casa Não precisa pagar, né? Água da casa O que é outro que tá falando ali? Pois não? Aqui tem até um Ah, tem água ali também, ó É, essa aqui, ó Dá pra você se servir à vontade Esse dispenserzinho com o copo Não é todo restaurante que tem Mas aqui no Starbucks Tem duas opções Você pode pedir no balcão Quando você comprar a sua bebida A gente pediu o strawberry e açaí E a aguinha, né? Essa água é de grátis Você tem certeza que tem açaí nessa aguinha rosa aí? Não sei Só sei que morango tem E que é gostoso e é bem friscado Tá, então prova aí Vê se tem um açaí Ou fomos enganados Tem? É verídico? Muito bom, muito bom, muito bom Pro verão, ó Muito gostoso Olha aí o Epcot bem cheio É o verão, né, gente? Verão chegou Não deixe de agendar os fast passes de vocês Pra aproveitar melhor o passeio Pra evitar ficar nas grandes filas E você já sabe, né? Você que chegou aqui nesse canal agora Talvez não saiba Mas quem já acompanha aqui há bastante tempo Uma Rolando é uma consultoria de viagens A gente tem todos os produtos A gente pode ajudar você Ingressos, hospedagem, aluguel de carro Roteiros personalizados Transporte Tudo isso a nossa empresa consegue prover pra vocês Tá bom? Pra vocês poderem aproveitar E fazer uma viagem Bem feita, né? Não vai gastar os seus preciosos dólares Pra chegar aqui e ficar perdido Chegamos Pavilhão dos Estados Unidos O palco principal Onde tem os shows do Food and Wine Flower and Garden Então é um show que vai até o dia 19 de agosto Vai acontecer diariamente nesses horários 1h30, 2h30, 5h30, 6h45 e 8h Se quiser pegar um lugar bom A gente recomenda que chegue com 30 minutos de antecedência E os personagens que aparecem? Está Lord Gamora E eu não tenho certeza Mas eu acho que vai vir o Baby Groot Então Vamos lá conferir Greetings Greetings from Xandar Capital of the Nova Empire My name is Kara Jaylay The important thing is You can't keep playing that song You won't scale back the intensity Nailed it Look I was born on this planet I know What Terran's like When you hope In your arms So tight You let me know Everything's alright I Looked on a feeling I'm high believing I'm high believing Watch something Watch something Switch I'm high believing I'm high believing I'm high believing I'm high believing Come and get your love 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 Então esse foi o nosso primeiro vlog aqui, mas foi repleto de informações para vocês, como sempre a gente faz aqui. E por motivos de não sei exatamente por que, o cartão da máquina deu problema e eu tive que gravar esse finalzinho aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Foi um vlog, a gente está experimentando esse formato, a gente espera que mais pessoas assistam o nosso conteúdo, embora continue recheado de informações. Então deixe os comentários aí, o que você achou, se você gostou desse formato, se você quer que a gente faça só aqueles vídeos tutoriais mesmo que a gente faz, ensinando, planejar viagem, agendar seus restaurantes, dando as dicas sobre procedimentos propriamente ditos ou se assim está legal também, porque a gente vai ler os comentários de vocês. E eu vou aproveitar e deixar também para você que é novo aqui no canal, não sabe das coisas que a gente tem aqui para oferecer. Você já viu aí no decorrer do vídeo um banner com os nossos serviços, mas a gente tem uma parceria com o Lake Buenavista Factory Stores, que é um outlet muito bacana aqui de Orlando, com lojas ótimas e a gente tem um cupom de desconto, esse que está aparecendo aí na tela. Você pode clicar no link que está aqui embaixo, você pode fazer o download desse folder e depois trocar lá no outlet na loja da Disney por um cupom de desconto que vai dar até 75% de desconto em algumas lojas que estão cadastradas nessa parceria. Tá bom? Espero que vocês aproveitem, deixe seu like, comentário, curta o vídeo, assina o canal e até o próximo. Tchau!